Olá, muito boa tarde pra você! Começa agora mais uma edição do Nietzsche Notícias. Esta semana o Nietzsche Notícias exibiu uma série de reportagens sobre o cangaço, a sua história e suas características. No Meu Sertão Tem Cangaço contou como o estado de Segipte é importante para esse movimento, que é parte fundamental da cultura nordestina. Então se prepare, porque o cangaço é o assunto da nossa entrevista especial de hoje. E para falar com a gente sobre o assunto, temos a presença da jornalista Erna Barros. Ela é preceptora de estágio dos cursos de comunicação social da Unite e é diretora do documentário Angico, De Fora a Fora, que conta histórias do cangaço aqui em Segipte. Então muito boa tarde, preceptora Erna, e seja bem-vinda ao Nietzsche Notícias. E para a gente começar a preceptora, é correto associar o cangaço à violência? O cangaço tem várias narrativas para serem conhecidas. Os cangaceiros são tidos como bandidos por uns, como heróis por outros. E é interessante a gente perceber que essa dicotomia às vezes está completamente distante da realidade das coisas. Entre o preto e o branco sempre existe uma área cinza que precisa ser descoberta. Então é por isso que a gente buscou realizar um documentário que traz as narrativas de pessoas que têm ainda memórias da época do cangaço E durante muitos anos tivemos uma construção negativa da imagem do cangaceiro. Como foi que isso mudou? Quando que o cangaço começou a ser visto de forma positiva? Entender o movimento do cangaço como uma parte representativa da cultura popular do sertanejo e do nordestino como um todo fez com que muitos elementos figurativos dessa identidade do sertanejo e do cangaceiro fossem representados nas mais variadas formas. Na literatura, como por exemplo, na literatura do cordel, no cinema em si, que retratou o movimento do cangaço através de várias facetas. A própria música popular trouxe elementos do cangaço porque de fato há ali uma identidade cultural a ser observada. Nas suas vestimentas, por exemplo. Tudo ali é uma identidade que precisou ser melhor analisada e que hoje traz uma representação de uma cultura popular e de traços da identidade do homem e da mulher sertaneja e do homem e da mulher nordestina como um todo. E as mulheres, preceptora, como é que elas viviam dentro dos bandos? Elas tinham um papel fundamental dentro dos grupos. Elas efetivamente participavam daqueles grupos e eram tidas como prendas, como muitas vezes a gente ouvia nos relatos para a construção do nosso documentário. E muitos dos relatos diziam que elas eram muito bem tratadas dentro dos grupos de cangaceiros, dentro dos bandos, até muito mais do que as mulheres que estavam naquela sociedade, que era uma sociedade extremamente machista. É interessante perceber isso e entender que a mulher fazia parte de forma fundamental para a construção daqueles grupos. E, preceptora, foi aqui em Sergipe que o bando de Lampião morreu. Então, o que o estado de Sergipe representa para o cangaço? O cangaço aqui em Sergipe foi muito forte. Aquela região que é conhecida hoje como Angico, que fica entre Poço Redondo e Camilé do São Francisco, era um lugar onde muitos bandos de cangaceiros transitavam, tanto para dormirem como para realmente passar pelas cidades, se abastecerem muitas vezes. Foi ali que foi morto o bando de Lampião, exatamente na região de Angico, que fica ali na beira do rio São Francisco. Então, isso foi um marco histórico muito grande para Sergipe. O cangaço está presente hoje no turismo, está presente hoje na memória e na história daquelas pessoas, muito jovens daquela cidade de Poço Redondo saíram para se tornarem cangaceiros. Era um espaço de trânsito entre estados da Bahia, estados de Alagoas, e onde transitavam muitos grupos e muitos bandos de cangaceiros, entre eles o bando de Lampião. Muito obrigado, preceptora Erna, pela participação e parabéns pelo seu trabalho. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até segunda. Uma boa tarde para você, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho